Olha, o mundo muda e a gente muda com ele, né? Cada novidade traz pra gente aí uma oportunidade de aprender e evoluir. O serviço de self-service, por exemplo, a gente sabe que lá nos Estados Unidos os postos de combustíveis permitem que cada motorista abasteça o carro sozinho. Aqui são apenas alguns serviços que permitem isso. E a nova Cooper, que inaugurou lá no bairro Vila Nova, aqui em Blumenau, trouxe algumas dessas novidades. A gente vai ver. Quem é que não gosta de uma novidade? Recentemente, Blumenau ganhou uma. Dessas que todo mundo quer ver de perto. Então, eu também fui conferir. Uma nova opção de compras que trouxe pro Blumenauense não só o conforto de um novo espaço, mas também formas diferentes de atendimento. Interessante como a cada dia a gente renova os nossos hábitos. Alguns começam a fazer parte da nossa vida e rapidamente se tornam naturais. O self-service, por exemplo. A gente vê no mercado, no restaurante, mas sabe aquele pãozinho que você normalmente enfrenta uma fila quando quer comprar? Agora, não precisa mais. É muito mais fácil e bem tranquilo. Pode escolher o marronzinho, o pretinho, o mais clarinho. Bem bom. É, pode chegar e se servir, né, dona Marlene? E não tem perigo de não encontrar o pãozinho sempre gostoso e fresquinho, porque o Odimar tá aqui, ó, sempre de olho e repõe o produto o tempo todo. Logo que sai. É, o que a gente oferece aqui é o... Quanto mais fresco, melhor pro cliente aproveitar bem o pão, né? Sai na hora quentinho. Outra novidade de self-service aqui na cooperativa são os produtos a granel. As oleaginosas, sementes, temperos e outras ervas, tudo você pode escolher a quantidade certa que você quer levar pra casa. Produtos colocados com frequência, especificando a data de validade e origem na etiqueta. Facilidade, praticidade e se precisar, tem ajuda. Diante desse colorido todo, difícil mesmo é não encher o carrinho. Eu amei, tá? Eu achei muito interessante, eu acho que ela veio pra inovar e eu adoro os produtos assim, a granel. Quando você vai num outro lugar, ela já tem aquela quantidade e você tem que levar, às vezes, mais do que você necessita. Então, assim, aqui você já pode levar na quantidade que você necessita e sem, digamos assim, e sempre produtos fresquinhos. Eu também aproveitei pra fazer as minhas compras. Bom, agora eu vou passar aqui as minhas compras pra minha cestinha, porque pra entrar ali naquele espaço tem que ser com cestinha. E lógico, já que é o único aqui da região, eu quero conhecer o Auto Caixa. Aqui a gente passa sozinho cada um dos produtos e eu quero ver como é que vai ser. Gente, aqui é a hora divertida, porque agora eu vou passar todos os meus produtos sozinha. E aí é bem fácil, auto-explicativo, basta você seguir o que tá na tela que o computador conversa com você. Então, vamos começar. Aí eu já tenho o cartão aqui de cooperada, né? Vamos passar. Já me reconheceu e tá pedindo que eu passe o produto no leitor. Não é à toa que essa sacola tá aqui bem posicionada e você vai colocar o produto aqui. Vou pedir pro Sidney explicar pra gente, porque tem um porquê. Isso aqui tem uma balança. Sidney, como é que funciona? Na hora que eu coloco um produto ali, como que ele avalia que eu tô colocando exatamente o produto que eu passei naquela sacola? Isso é uma área de conferência. Ele pega o produto, o peso dele e verifica se o produto é realmente passado ali e libera pra poder passar o próximo item, né? Também você pode pesar os produtos que você compra, por exemplo, a granel. Eu comprei lá, você lembra? A pimenta calabresa. Então, eu vou colocar aqui na balança e selecionar o item pesar. Aí, ele vai me dar as opções que eu tenho aqui. No caso desse, são os grãos. Granel. E aí, vou procurar cadê a pimenta calabresa. Caso eu escolha um item que não é aquele que eu escolhi, a castanha do Pará com casca, por exemplo, ele vai perguntar, coloque o produto na balança, pesar ou desistir? Não é esse, então eu vou desistir. Vamos atrás da nossa pimenta calabresa. E aí sim, pimenta calabresa. Aí sim, pesar. Se estiver correto, pressione adicionar. Muito bem, nosso produto foi pesado e vai pra sacola. Agora chegou a hora de pagar. Simples e fácil, como tudo que a gente fez até agora. É só selecionar a opção pagar. E aí, vem as alternativas. Débito, crédito, ticket. Ou também, quem é cooperado, tem a opção de retorno das sobras. Eu vou escolher aqui cartão de débito. O valor está correto. A gente confirma e passa o cartão. Compra feita, rápido e fácil. Às vezes é mais prático, mais rápido. A gente vê peso, se quer levar aquilo ou não. Mais prático. Porque elas estavam doidas pra conhecer o alto caixa. Uma curiosa. A mãe gostou da ideia. E a criançada fica com a curiosidade aguçada. Desde casa, eu já estava pulando pra conhecer esse negócio. Eu achei... É... Eu achei bem legal. Porque eu sempre quis passar os produtos naquele negocinho. Eu sou divertido. Aham. E aí E aí E aí Tchau.